Aí chego no Rio, já sou recepcionado, já chego no Brasil recepcionado pelos menores, bravo! Não perdeu lá, né nego? Tá bom, tá? É isso, meu chão, pô. Obrigado, obrigado. Ele meteu assim pra mim, sem me reconhecer. Como é que é? Ei, meu amigo, como é que é, meu amigo? Bom dinheiro, meu amigo nego. Bom dinheiro. Bom dinheiro. Bom dinheiro, como é que você, meu amigo? Muito bom, eu amo o Rio, muito bom. Então, hoje eu não tenho dinheiro, mas eu tento, eu vou trocar no meu bague. Nego, ajuda a minha família. A gente já volta correndo, já treinando, já. Pra voltar o ritmo, se não, esquece. Já cheguei em casa, botei a roupa e vim correr, filho. Esquece, vamos que vamos. Aí, rapaziada, ó. Dia 11, festival de pipa. Festival de pipa no Morel. Tudo com o Edivaldo, tudo com o Gadinho. Pode vim, hein? Pode vim. Brota, convoca, finge que é fofoca. Aqui, ó. Brota, formiga. Brota e convoca. Vim, olha fofoca. Vem, tudo bem, irmão? Vem, vem. Eu quero aquele meu rapidinho, filho. Esquece. Ó o homem aqui, ó. Que comando aí, ó. Comando a trepa. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O que é isso?